E dizem-se ao meu corpo, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amigo, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós, fazeimos a memória de Deus. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Onde é Jesus, meu amor, que a partir de nós. Eu participo simbolicamente do teu corpo, comemos todos este pão. Levante o cara assim, querido Pai, e saque o suco da vida simbolizando o teu sangue que foi derramado naquela cruz, sangue que foi inocente e nunca praticou o pecado, mas por causa de que ele se fez o pecador. Foi grande Senhor, o teu sofrimento é a cruz, tu pagou o alto preço que eu não podia pagar, tu deu a tua vida, o teu sangue, o meu lugar Senhor, as tuas ervas eram contra mim, que acabou naquela cruz. E assegurando, Senhor, este símbolo do teu sangue, eu renovo contigo a minha aliança, renova agora a aliança, meu Deus. Cada crente renova esta aliança, contigo renova a minha aliança, aliança de amor, de fidelidade, quero ser fiel, Senhor, até o fim. Tu é tudo na minha vida, Jesus, diga uma palavra amorosa ao Senhor, tu é a razão da minha vida, o motivo da minha doação, e compre o prazer na minha alma, sentindo o passo antigo e comunhão com os meus irmãos, que eu participo simbolicamente do teu sangue. Troque o verso, meu irmão, perto de você, diga um ano demais de você, Cristo Jesus. Diga, aleluia, Cristo Jesus. Glória a Deus. O Senhor, que eu creio em Jesus, que você é importante aqui, diga uma palavra para o teu irmão, a medida? Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso viver sem você, meu irmão. Nós somos uma família, nós somos uma família, nós somos um povo de Deus. Aleluia, muito amor, Pai. Eu participo simbolicamente do teu sangue, tomamos ele todos. Glória a Deus. Se você pode, vamos sugerir.